Olá, 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 gente, olá, olá, pedindo caixinha, gente, olá, pedindo caixinha, tá vendo? Pedindo caixinha, olá. Olha lá, pedindo caixinha, olá, olá, eu adoro uma bagunça, gente. E aí, bebê, olá, 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 eles tão passada, né? Tá passada com a boneca, olá. Viu, gente? Olha lá. Estão passadas com a boneca. Viu? Eu sou um cão, gente. E vai rolar de novo isso aqui? Faz sim, cara. Na verdade, eu tô organizando... Ai, eu sou demônio. Vocês viram? Eles ficam chocados. Uma boneca dessa não se vê todo dia, né? Vocês viram? Todo dia eles passam pedindo caixinha. E essa buzinação... E vai o dia inteiro, tá? Merecem, claro que merecem. Mas eles me viram e ficou meio... Né? Carreta furacão. Não, gente. É um escatador de lixo. Gente, presente! Eu vou fazer dublagem. Outro dia caminhando Caminhando pelas ruas Eu vou fazer dublagem.